Em meio da minha campanha, em 2006, a milícia matou meu irmão. Meu irmão tinha 34 anos. Nossa, cara. É, 34 anos. Então, um pouquinho mais velho que tu tem hoje. Tinha duas filhas pequenas. Nossa. E meu irmão, só pra explicar, meu irmão virou síndico de um condomínio, um condomínio popular, um prédio no centro de Niterói, que ele tinha comprado com financiamento da Caixa Econômica Federal, que é uma coisa muito comum no meio dos trabalhadores. E aí, ele e um grupo de amigos, um monte de coisa errada no condomínio, foram disputar o condomínio pra ser síndico. Ele ganhou. E ele foi, ele era muito correto, muito, né? Meu pai tinha muito isso de criar a gente de forma muito certinha, ainda bem. E ele foi moralizar o condomínio. Então, descobriu um monte de rombo, um monte de problema. E um dos lugares que tinha problema era na segurança do condomínio, que era um grupo de policiais que fazia a segurança de forma irregular. E aí, ele foi nesses caras e falou, abra uma empresa que eu vou contratar a empresa de vocês. Eu quero continuar com vocês, mas abra uma empresa. Ah, tá. Você falou irregular nessa parte mais profissional, de não ser registrado. É isso. De estar, tipo, ali meio que... A duas horas. O contrato, o dinheiro entregue, vivo, assim, tudo errado. Tá. Aí ele falou, não dá pra ficar assim. Os caras falaram, não vamos fazer, não interessa pra gente. Não queriam pagar imposto, etc. Ele falou, meu irmão, não há a menor chance de continuar errado. Se vocês não fizeram, eu vou contratar outra empresa. E dito e feito, meu irmão fez isso. Os caras, ó... Se eu fosse o senhor, eu não fazia isso. Meu irmão falou, eu não posso ficar irregular. Os caras entraram na justiça. Perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Né? Nossa. Então... É uma nobre esteira, mano. Então, é isso. Então, assim, é... E é um grupo miliciano, enfim. Depois outros se envolveram com outras milícias. Eu sei quem são os caras. Nunca foram presos pela morte do meu irmão. Enfim. Aquilo destruiu a minha vida. E destruiu a vida do meu pai mesmo. Eu sei o que é você chegar pra um pai, como o meu, que foi camelô com nove anos, que criou os filhos, e dizer pra ele, assim, seu filho morreu. Você que deu essa notícia? Foi eu que falei pro meu pai. Meu Deus, cara. E você, e assim, eu, meu irmão tava no hospital, eu recebi a informação que meu irmão tinha sido baleado, eu e meu outro irmão, Cassula, fomos pro hospital, cheguei, ela já tava morta. Enfim, eu falei, ó, tem que trazer meu pai e minha mãe pra cá, aproveitar que é um hospital, que se eles passarem mal já tem como socorrer. E eu falei, olha, Renato, sou francidente de carro. Eu menti. Nossa. E vem pra cá. E aí, quando eles chegaram, já tinha médico esperando pra dar notícia e tudo. E, rapaz, assim, quando eu falei pro meu pai, eu falei, ó, Renato morreu. Meu pai, né, assim, sentou na cadeira e não conseguiu acreditar. Porque pai, terra, filho, cara. Eu tenho dois filhos, Deus me diga, assim, eu sei o que é isso. Aí eu falei, pai, calma. Aí ele, assim, aí ele, mas ele achou alguma coisa estranha, né? Aí ele falou assim, como é que o Renato morreu? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o Renato foi assassinado. Rapaz, aí meu pai começou a tremer. E ele me segurou, me disse, no braço, assim, ele falou, não pode. Eu falei, aí ele falou, eu nunca encostei um dedo no meu filho. Eduquei vocês sem dar um tapa. Ninguém podia matar meu filho. Isso, cara, foi um negócio, assim, que me cortou. Era uma faca rasgando meu peito vivo, né? Falei, meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar. E, dito e feito, meu pai ficou doente por dez anos. E morreu depois, né? Mas ele nunca se curou daquilo. Meu pai ficou dez anos doente. Sofrendo doente, 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 até morrer. Nunca foi a mesma pessoa, né? Eu quase desisti de ser candidato. Fui no meio da campanha, em 2006. Eu não desisti, meus amigos não deixaram. E eu fui eleito. Quando eu vi o deputado, eu olho, tinha um monte de miliciano. Um monte de criminoso, na Assembleia Legislativa, como deputado que nem eu. Amigo, nessas horas, você tem que entender para que você está no mundo, entendeu? Se é de passagem, de fantasia, ou se tem uma razão de ser. E ali, na hora, deu... Tem uma coisa chamada dignidade. Eu não podia, diante da memória do meu irmão, diante da dor do meu pai, diante do que eu vivi, eu não fazer o que eu fiz. Eu não tinha esse direito. A não ser que eu renunciasse. Que eu saísse. O primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto da CPI das milícias. Primeiro, terceiro dia. E aí E aí Obrigado.